Olá! O Conselho de Desenvolvimento Urbano vota nesta quarta-feira a minuta de revisão do Plano Diretor. É o último passo antes de ser votada na Câmara. Munícipes terão a oportunidade de viver um dia de turista na própria cidade e apreciar atrações desconhecidas. Participe e inscreva-se aqui no Santos Portal. Até a próxima!